Amor, quer comer o que? Ai, queria tanto comer uma coisa gostosa. Amor, amor, vou tomar banho, tá? Vamos, amor. Amor, você sabe qual a diferença do vampiro e eu? Vampiro e você? O vampiro chupa sangue, né? E você? Amor, eu tenho 100 ovos. Comprei mais dois. Quanto que fica? O que é que eu acertei até hoje? Nada. Nada. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá... Oferecimento, novo novo terapê com ser um reparador. Mas tu não sabadais, porque tu tem filhos para criais, almoço para preparais, casas para limpais, maridos para tuaturais e contas para pagais. mais lisas, mais lisas, mais lisas. Mais lisa, tu está... Amor, quanto tempo você demora para chupar duas laranjas? Eu não sei não, mãe. E um saco? Vai te lascar, amor. Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Toma, toma, vá pro vá. Quem é mais ciumento? Ainda vocês perguntam? Eu não sou ciumenta, não. Posso bater uma bolinha? Não. Aqui, ó. Só porque sujou essa cara de graxa e já está se achando mecânico, né? Vamos lá para a minha faixa, sua arruelinha. Arruelinha? O povo estava aqui perguntando se eu sou ciumenta. Não. Não, eu sei manusear uma faca muito bem. Eu sei aqueles armamentos, né, que eu entrei lá, prestei para a polícia. Então, eu sei manusear os pentes de bala, né, das armas, tudo. Então, é isso. Eu não sou muito ciumenta, não. Você sabe manusear uma faca porque você matou galinha lá antes de você morar na roça lá. Você sabe manusear uma faca. Ah, amor. Ei! Espera aí, meu pau. Que isso, amor? Amor, um seguidor nosso perguntou, fez uma pergunta lá na caixinha que é meio embaçada. Perguntou o que que minha ex-namorada faz que você não faz. Rapaz, responde para você ver. Responde. Eu quero que você responde. Senhor, se ele não for para mim, obrigue ele. Aqui quem manda és tu, e não ele. E, Senhor, se ele não quiser nada comigo, eu entrego ele nas tuas mãos. Leve ele para ti, para a glória. eu quero que você tenha... Eu quero que eu tenha... O que é isso?